Música Quando eu sonhei que estava em meus coos Dançando pagode luz, na boate com sacou Quando eu sonhei que estava em meus coos Dançando pagode luz, na boate com sacou Parecia ter um febre naquele caído, caído Parecia ter um febre naquele caído, caído Parecia ter um febre naquele caído, caído Quando eu sonhei que estava em meus coos Dançando pagode luz, na boate com sacou Quando eu sonhei que estava em meus coos Dançando pagode luz, na boate com sacou Quando eu sonhei que estava em meus coos Dançando pagode luz, na boate com sacou Parecia ter um febre naquele caído 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 Ei, que estava em Moscô, dançando Pagode, luz na boate com essa cor Parecia até o freio, naquele caído, caído Parecia até o freio, naquele caído, caído